No cantinho nós passa sem, se é povo em pergunta é quem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem, no toque, no morro, na asfalto, traqueou, xavaiou, sou problemático, chegou Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais um video pesadíssimo pra vocês, meus parceiros, vamos dar continuidade a nossa série GTA SA Vida Real, beleza? Aí meus parceiros, tô partindo ali pra minha casa rapidão, deixar o corcinho de manobras lá guardado, tudo bonitinho, e sacar a CB1000 pras pistas né rapaziada, a moto do meu coroa, ela já tá aí já tem uns dias, como eu tinha falado pra vocês, ele não tá andando com a moto, então nós temos que andar né, colocar essa moto aí pra circular o óleo Demorou? Então a parada é o seguinte, vou pegar pra puxar lá pra outra cidade, vai mandar uns grauzinhos também né mano, colocar a motinha na chapa, vambora meus parceiros, vambora né meus parceiros Aí, vocês viram como é que tava a velar rapaziada, cê é louco, a velar ficou como? Na picota de mandrake, papo reto, aquela velar ali meus parceiros, não tem pra ninguém, vocês estouraram no norte, vão ganhar um carro completinho Rapaziada, queria falar pra vocês também, vai tá no comentário fixado mano, nós lançamos um jogo, vocês já viram aí que eu soltei um vídeo, tá ligado, ontem Que eu soltei um videozão ontem, mas eu vou deixar no comentário fixado aqui, vou deixar na comunidade, pode pá? Tá, nós lançamos um jogo mano, pra Android, infelizmente ainda não vai ter pra iOS, já tô logo avisando porque eu sei que tem gente que vai comentar, vai perguntar É, por enquanto não tem rapaziada, entendeu? Mas pra Android vai tá tendo aí, pra quem quiser jogar um joguinho massa aí, pra dar uns grauzinho É, eu e o Kaique Zé nós criamos um jogo, então tá aí rapaziada, comentário fixado, vai lá na Play Store, rapidinho cê baixa, não vai ter tramóia nenhuma, só cê chegar lá, clicar e baixar E jogar meus parceiros, demorou? Mas é isso rapaziada, vamos de marcha, de começo já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Beleza que você vai tá fortalecendo aí, nosso trabalho, vai tá ajudando demais Vamos pegar puxando aqui pra casa dos meus pais aqui rapidinho, vou deixar uma Corsa guardada aqui, vamos sacar a CB1000 Vai ter que colocar essa moto na chapa hein rapaziada, já vou fazer um trampinho nela mano, qual que é o trampinho? Vou arrancar aquele suporte de placa que ela tem, tá ligado? Parabarro e suporte de placa original que ela tem Vou arrancar, vou deixar sem nada rapaziada, então já vou até com vocês meus parceiros, vou guardar o Corsa de manobras aqui E é isso, vambora, aí meus parceiros, dá atenção, já guardei o carro aqui e saquei a motoca Aí agora o bagulho tá no mó picota de mandraque hein, já tirei mano, aquele parabarro e suporte de placa, combina mais assim né rapaziada Agora a moto tá chique, motoca do meu coroa mano, quase ele nunca anda com essa moto aqui Então nós temos que colocar a moto pra funcionar né mano, pra andar, pra rodar Então é isso, vamos de marcha, vamos aproveitar, vamos dar uns grauzinho na quebrada aqui e daqui nós já puxamos lá pra outra cidade, beleza? Vamos de marcha meus parceiros Vambora rapaziada, ela tá na nossa hein Aqui é só um passadão hein meus parceiros, de BB1000, das boa, ó de lombada ó Você é louco, agora a moto ficou perfeita meus parceiros, papo reto Rapaziada, antes eu vou parar ali na favelinha, vou dar um salve no parceiro aqui rapidão Toma Isso aí é louco, isso aqui é foguetinho Joguei uma proposta do meu pai pra ver se ele vende essa moto aqui mano, por enquanto ele não vende não rapaziada Mas quando ele vender, vou logo comprar e vou mandar pra vocês hein Ó, o mob vem, mano, não tapa só rapaziada Vamos passar aqui na favelinha rapidinho, vou desenrolar umas ideias com o parceiro aqui É, mas já manda a marcha, fui lá pra outra cidade Isso aí é louco, a motinha tá comum meus parceiros Zera Agora essa daqui tá de vilão, papo reto Só vai passar aqui dois palitos, trocar ideia ali com o moleque E é marcha, fui ó, lembrando que amanhã já tem um combo pra vocês hein, B250 E a velarzona, fui, vou levar a velar hoje pra dar uma lavada A moto já tá na bala mano, já tá no paint, beleza? Já volta aí rapaziada, faz um 10 aí Então meus parceiros, já troquei ideia com o moleque ali Mas só voltando ao assunto, a velarzona vou levar pra lavar Deixar naquela bala, aí ó S1000 desce escada também, ô S1000 ó S1000 desce escada também filho Sorte que essa escada aqui é suave, mas tô descendo devagarzinho né Mas não dá bem ó Então, deixar a velarzona na bala, lavadinha Ó mano, a motoca já tá no esquema E é só marcha né meus pits Ó os homens Aqui nós só passamos enrolando o cabo rapaziada Eu tô sem placa da moto mano Os cara pegar aqui, papo reto, é pátio Eu não quero nem dar fuga com essa moto mano Quero ficar suave Se eu tiver oportunidade, vocês sabem que é fuga Mas, fora isso Ligar acelerando lá pra outra cidade Agora é só progresso E de lombada, será que saiu de lombada? Vamos ver Toma A ondulação tem que sair um também né Que é delay Receba Você é louco meu mecote Essa aqui é vivência suave, papo reto Ó a toca de mandrake Só umas tiradona de giro, ó Você é louco Essa daqui tá de vilão, papo reto E no túnel, nós temos que mandar um né família No túnel é delay, tem que mandar Essa aqui não passa batido não, filho A do túnel Aí ó Túnelzão é nosso, vocês sabem Chamou é grau e corta favela, filho Vambora meus parceiros Toma, receba Ah, nossa Deu ruim, rapaziada Vixi Vambora, vamos acelerar Logo 3, mano Será que esse cara tá vindo? Ah, não, tá suave Puta Vixi, tá moiado aqui, brother, hein Vambora, rapaziada Tá moiado Vamos acelerar que o bagulho tá louco Toma, receba, seu doce Receba Já vamos de... Meu Deus, deu ruim É, família Deu ruim, hein Deu ruim Deu péssimo, meus parceiros Perdi a moto Perdi a moto do meu coroa Vou até dar uma corrida Olha o tanto de polícia ali, rapaziada Os caras vão fazer uma operação E sei lá o que que é Eu não tive nem conversa, né, família Já tomei aquelas multas Ô, meu Deus Agora eu tô indo pra casa aqui na sala A sorte que eu já tô perto da oficina, rapaziada Nossa, deitei, família Papo reto Papo reto mesmo Agora deu ruim, hein É, família Agora os caras vão lascar a multa Na moto do meu coroa, hein, família Deu ruim de verdade Já era de se esperar, mano Eu não tô nem bravo, nem nada Família Eu tô errado, tá ligado Tava descendo no grauzão Mandando puro Quando eu penso aqui, não Na hora que eu virei a esquina Fui logo as barcas Teve nem conversa Mas papo reto Tá só Eu vou tentar desenrolar esse bagulho até amanhã, mano Nossa, mano Meu pai não pode nem saber que a moto foi presa De verdade mesmo, rapaziada Que eu vou ter que tirar lá amanhã, mano Os caras falaram que não conseguem liberar hoje, né Mas só amanhã E olha lá na parte da noite, mano Sei lá Tipo assim, na parte bem de tardezinho, entendeu É, meus amigos Deitei Nossa senhora Vou até ensinar o videozão por aqui, meus parceiros Espero que vocês tenham gostado aí do videozão, beleza? Se inscreve no canal, fortalece nós Vou encostar aqui na oficina Já vou dar aquela multa nos moleques E é isso Vou até atravessar correndo aqui Tamo junto, rapaziada Forte abraço pra geral Até a próxima Valeu, falou e fui Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto